Como anda a gestão do seu negócio, empreendedor? Nós sabemos que uma gestão eficiente é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento, não é mesmo? Para que isso aconteça, você pode aproveitar diferentes ferramentas e modelos de estratégias para se planejar. Como os clássicos relatórios, por exemplo, que nunca saem de moda e são ferramentas importantes para te auxiliar a tomar decisões mais assertivas e acompanhar o desempenho do seu negócio. Olá, meu nome é Thaynay e eu trabalho no Marketing do Bling e hoje eu trouxe algumas dicas do porquê você deve utilizar relatórios durante a gestão do seu negócio. Bom, os relatórios te ajudam a tomar decisões de forma mais assertiva. Com alguns relatórios, você tem acesso a dados precisos e atualizados sobre o desempenho da sua empresa, como os dados de um projeto, informações financeiras, análises de tendências e por aí vai. Isso permite que você identifique oportunidades de melhoria e defina estratégias mais eficientes. Assim, você pode tomar decisões mais assertivas e aumentar as chances de sucesso do seu empreendimento. Através dos relatórios, você também consegue monitorar a saúde financeira do seu negócio. Existem vários tipos, cada um com um objetivo específico, mas os mais comuns são os relatórios de balanço patrimonial, demonstração de resultados e demonstração de fluxo de caixa. De forma bem resumida, o balanço patrimonial apresenta uma visão geral dos ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa. Já o relatório de demonstração de resultados apresenta as receitas e despesas permitindo que os usuários avaliem a rentabilidade do seu negócio. E a demonstração de fluxo de caixa mostra a entrada e saída de dinheiro, permitindo que os usuários já avaliem a capacidade da empresa de gerar e cumprir com as suas obrigações financeiras. Bom, além desses, existem também alguns outros, mas o importante é saber que esses relatórios fornecem informações importantes sobre a saúde financeira de uma empresa e te ajudam a evitar erros na hora de tomar decisões que impactam o seu financeiro. Bom, a partir dos relatórios também conseguimos identificar tendências e padrões. Os relatórios de vendas e de comportamento do consumidor são importantes para identificar tendências e padrões de consumo. Com essas informações, você pode criar estratégias de marketing mais eficientes e oferecer produtos ou serviços mais adequados às demandas do mercado. Isso aumenta as chances de fidelizar os seus clientes e expandir o seu negócio. Já os relatórios de desempenho dos colaboradores são fundamentais para monitorar a produtividade e o engajamento da equipe. Com eles, você identifica as necessidades de treinamento e desenvolvimento e define metas mais claras e objetivas. Isso vai ajudar a motivar a equipe a aumentar a eficiência do seu negócio. Bom, empreendedor, existem diferentes tipos de relatórios para cada tipo de informação. Eles podem te ajudar a tomar decisões mais assertivas, acompanhar o desempenho financeiro do seu negócio, identificar tendências e padrões e monitorar o desempenho da sua equipe. Por isso, não deixe de usar relatórios na gestão do seu negócio. Comece agora mesmo a implementar essa prática e aumente as chances de sucesso do seu empreendimento. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal do Blink, ative as notificações e deixe aqui nos comentários alguma dica de conteúdo que você quer saber mais na sua jornada empreendedora. A gente se vê na próxima dica.